Esse aqui é o Revel do Minha Voz e esse é o meu canal que é ver de como que saio da casa do vovô Chareira Essa é a minha voz É Tô falando em português porque eu não sei em inglês É, se eu esperar aqui em inglês Estamos aqui na casa do vovô Chareira Oxi É que eu baixei um monte do Cuphead DLC Do nada Então eu vou te ensinar de como sair da casa do vovô Chareira Que meu amigo Gui não sabe, né? Sair Você vem pra cá, né? Clica no ar pra sair E pronto, tu já saiu da casa Eu só tô ensinando para o Gui